Olá, gente! Chega pra cá para mais essa belezura, minha gente. Quem é que resiste a tanta beleza, minha gente? Nossa, é muito linda essa. Olha, tem putões, viu? Está vindo putões aqui, putões aqui. Olha a lindeza, gente. Olhem a perfeição dessa rosa do deserto. Olha a lindeza. Realmente é uma perfeição. É porque aqui o sol é quente demais, tá, gente? Vou montar uma cor. Será que está mais clara? Será que está mais escura? Será que está começando a abrir essa? Mas olhem a lindeza, minha gente. Essa, para quem não conhece, é Suntra. Mas olhem a perfeição, minha gente. Aqui é já se dá viver de plantas. Aproveita e segue a gente aí para mais belezura, gente. Muita belezura. E aí E aí E aí Obrigado.